A convite do Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, estamos no Complexo Aeroportuário para receber o ponto de situação desta obra e sobre o impacto que poderá ter na economia nacional. A equipe do Clatina Line mostra-lhe todos os detalhes desta visita especializada. A visita guiada ao nosso futuro, portanto, ao aeroporto Dr. António Agostinho Neto e espero que tenham hoje uma imagem e um sentimento diferente daquele que tinham, até porque tiveram a oportunidade de conhecer em pessoa esta importante infraestrutura e este importante complexo que aqui está a ser edificado. Muitas vozes da opinião pública sempre questionaram se de facto iríamos ter aeroporto ou não. E como hoje os órgãos de imprensa nacional, que tão bem informam os nossos cidadãos e a opinião pública, tiveram a oportunidade de verificar, vamos ter, sim senhor, aeroporto e todos devemos estar orgulhosos por isso, incluindo os nossos representantes deste importante segmento da nossa sociedade e do nosso país. Hoje estamos muito próximos, sim, daquilo que será o evento mais importante para nós, que é a inauguração do novo aeroporto, mas acima de tudo também garantir que a sua operacionalização seja feita de forma consistente, de forma organizada, com baixos níveis de risco e, obviamente, garantindo que a operacionalização desta infraestrutura sirva o nosso país para os próximos 100 anos. Dia 10 de novembro de 2023 é a data prevista para a inauguração deste aeroporto. Relativamente à certificação, como há bocado disse, nós temos um conjunto de frentes a serem desenvolvidas e estamos, sim, a contar que a certificação, o certificado a ser emitido pela nossa Autoridade da Aviação Civil, seja atribuído a este aeroporto em finais de outubro deste ano. Portanto, em finais de outubro, o aeroporto terá, então, o seu certificado. A Ariana coloca-nos uma pergunta muito interessante, porque é, olhando para esta dimensão, qual é, efetivamente, o grande desafio? Eu diria que, não só por esta infraestrutura, mas a nível de todo o processo de reformas que desenvolvemos. O grande desafio é o capital humano, são as pessoas. Não temos dúvidas nenhumas que o grande desafio que temos hoje é o capital humano. Nós temos falado, reiterado, às vezes, embora estejamos a contar hoje com uma equipa de técnicos, especialistas nacionais, que têm contribuído para isto tudo evoluir, nós temos falado sistematicamente da necessidade e da oportunidade de criarmos uma nova geração de aeronáuticos. Música Legenda Adriana Zanotto